Oi pessoal, boa noite para vocês. Bom, confesso que é um pouco desafiador esse momento, porque é muito difícil tocar para uma câmera, né? E a gente sempre toca uma rodinha de violão, a gente teve uma experiência de tocar com algumas pessoas, bastante gente. E eu confesso que dá um pouquinho de nervosismo realmente de estar aqui para poder fazer essa brincadeira aí com vocês, né? O objetivo dessa live é deixar um pouquinho as aulas lones aí, um pouco mais leves, né? Esse início de aula de vocês. Então, quero agradecer quem está aí online agora, meus alunos, meus colegas professores, meus queridos amigos. E falar também que essa live tem um objetivo muito genuino, que é de ajudar o projeto Anjos da Escola, né? é um projeto que eu mais um grupo de amigos muito queridos de longa data, nós estamos arrecadando equipamentos de informática usados, mas funcionando. estamos recuperando esses equipamentos, né? E doando para crianças de ensino público, né? Municipal e estadual. E a gente gostaria muito, se você puder ajudar, é só acessar o site www.anjosdaescola.org. Tem um itemzinho lá que se chama Faça Sua Doação. Basta você clicar, colocar o seu nome, seu endereço, telefone aqui de guardinha, né? E falar do equipamento que você tem, já tem um formulário, nós vamos até a sua casa e buscamos esses equipamentos, né? Vai ser de grande valia para essas crianças que estão sem condição de estudar durante esse período de pandemia, né? Vocês alunos estão aí online com o seu computador, o seu celular, com acesso à internet, assistindo às aulas desses professores maravilhosos que o Anjos tem, né? Essa plataforma fantástica que o Anjos disponibilizou, quer dizer, não são todas as crianças que têm esse tipo de critério, não são todos os alunos que têm esse tipo de critério, então seria de bom grado se a gente puder ajudar, tá bom? Bom, eu preparei algumas músicas, nós temos aí 25 minutos no máximo, daqui a pouco os alunos entram online nas aulas. Eu preparei aí umas 5, 6 músicas de diversos tipos, né? Pop-rock, um clássico internacional, um clássico da MPB. Preparei uma música sertaneja também, porque eu sei que a maioria de vocês gostam, né? De tudo tem que ser festa mesmo, e aqui não pode existir preconceito musical, pelo menos num momento como esse, né? Cada um na sua casa ouve o que que é, mas esse é um momento de solidariedade, é um momento de descontração. E a ideia é essa, tá? Ser leve, é ser bacana. Ok? Um capim de palação, vamos tocar. Queria muito que vocês cantassem aí da sua casa, da onde você estiver, né? Pudessem cantar comigo. Legal? Vitor Feio, Sol. O sol, vê se não esquece, e me ilumina, desiste de você aqui. O sol, vê se me enriquece, a minha ilumina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica e mais tranquilo, oh, tranquilo. Que assim seja, amém, o seu livro é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica amigou, quem foi um vai, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica amigou, quem foi um vai, vai, vai. O sol, vê se não esquece, e me ilumina, desiste de você aqui. O sol, vê se me enriquece, a minha ilumina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica e mais tranquilo, oh, tranquilo. E assim seja, amém, o seu livro é o meu abrigo, meu abrigo. E assim seja, amém, o seu livro é o meu abrigo, meu abrigo. Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol defende a minha alma E não tem a minha calma Não esquece que eu resisto E me faz ficar tranquilo Quem é essa minha alma E não tem a minha calma Não esquece que eu resisto E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Ha! Que gostoso! Bate palma por aí, hein? Fala, Romerona! O Rafa! Se os teus joelhos não doençam mais Diante de um monte, que me traga fé Que me traga fé Sinto alguns segundos Eu vou sentar E só vou me observar Ainda assim Eu instalei Pronto Pra comemorar Se eu lhe tocar Meus faminto E curioso 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 O mar escuro Pra um medo Lado a lado Com os corais Mais Doidos Pessoal Eu descobri Me rompei um pouquinho É ao vivo Todo mundo sabe Isso aqui não tem nada profissional Eu estou usando Praticamente uma câmera Uma webcam E a transmissão do YouTube É ao vivo E estou tendo notícia aqui Que o som está baixo Eu vou tentar aumentar um pouquinho A gente volta com essa música novamente Só um minutinho, por favor Rapidinho Praticamente um pouquinho Vamos tentar Com a câmera de novo Se os meus joelhos não Não é senais Ainda abaixo, né É andado abaixo, né? É andado abaixo. É andado também dando um toque aqui, professor Renan, meu querido, né, que me fez esse convite aí pra gente poder estar junto. Jackson também, um beijão grande pra vocês. Jackson, Tiagão, meus amigos queridos lá da loja, obrigado, viu? Vocês podem de novo viver, que eu tô acompanhando aqui pela loja também, tá bom? Obrigado, vamos juntos. Se os meus joelhos não conhecem mais Eu tive um bom último que traga fé, que me traga fé Se por alguns segundos eu serão E só me serão A esquinação A esquinação A esquinação A esquinação Ainta Aussi Ainda assim AAssiom Achação Pra comemorar, se me tornar, meus famílios, curioso, curioso, mais curto, trará o rio, lado a lado, com os corais mais coloridos. Diz aí, vai! Na superfície de qualquer um, as palavras de um rio, sem final, sem final, sem final, sem final, final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Se eu ousar cantar a superfície de qualquer manhã, as palavras de um rio, sem final, sem final, sem final, sem final. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, sou pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, não sei se é pescador de ilusões. Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões. usado, não novo, de preferência, claro, mas que esteja funcionando para o projeto Anjos da Escola, como diz, que visa entregar equipamentos de informática, computadores e links de internet para as crianças, a rede principal de ensino e a rede estadual basta você entrar no www.anjosdascola.org e no link faça uma doação, você vai colocar seu nome um benefício, é importante que seja de Varginha, é preciso que seja de Varginha lá tem os equipamentos, a relação de equipamentos que você vai doar e tem o estado também, para a gente poder dar uma olhadinha e buscar na sua casa em breve, se Deus quiser, tem muitas crianças aqui da nossa cidade que vão ter acesso às plataformas online, tanto no ensino principal como estadual bom, tem uma música bastante antiga, mas é uma música que já foi gravada por um grupo chamado Feito no Amor a própria Betty Sangalo cantou essa música no Madison Square quando ela fez o show em Nova York e é uma música do Live Oriente, que chama Easy, uma música que eu gosto muito e gostaria de estar estreando praticamente o meu piano com essa música aí com vocês, tá bom? Easy Live Oriente Me desculpa, Júnior, professor de piano Live Oriente Se eu te devo não beijo Se eu me soar com a loja É o que eu me heijo 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 Amém. 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 Bom, vou aproveitar que eu estou aqui no piano, vou tocar mais uma música clássica também, uma música brasileira, um pedacinho aí de Como Não Me Beija a Flor do Cazosa. Outra música que eu gosto muito. Amém. 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 Bom, nós estamos encerrando para tentar mais tocar uma dança entre a rede, né? Pelo menos duas músicas ali. Tenho certeza que vocês conhecem, vou cantar comigo, tá? Deixa eu só me arrumar aqui. Um de Jorge da Peloz, com a banda. Amém. 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 em você, isso não é medo de te perder, amor, é pavor, é pavor, tá doido que eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder, amor, é pavor, é minha e eu vou fazer propaganda de você, isso não é medo de te perder, amor, é pavor, 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 Vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder É favor É minha dor no meu Pronto e acabou Quem gostou, bate palmas aí Fazer outro problema Essa é a madrana Essa é a madrana Essa é a madrana Tchau, meu amigo Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu jamais te procuro Pra sempre te esqueçar Posso fazer saudade Atender seu pedido Mais que ser uma imagem Que eu desapareça Que eu desapareça Que eu desapareça Onde eu te odeio Te busco e te busco e te abraço O que eu desapareça 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 Valeu, gente Vamos para a aula agora O que eu estou aguardando Aguardando vocês lá Professores, me desapareça Eu estendei Eu estendei um pouquinho Em um prazo Não, 19h30 Exatamente Em cima do pedido Um beijão para vocês Meus queridos alunos Estão presentes aí Online Meus amigos Abençoados Todos vocês Muito obrigado Pela paciência Quem sabe A gente faz Uma próxima Com músicas Que vocês gostem mais Quem sabe Muito obrigado Não se esqueçam De nos ajudar Com o projeto Anjos da Escola Veja bem Logo abaixo da inscrição Logo abaixo do vídeo Tem aí o site www.anjosdaescola.org Por gentileza Vamos lá Abra o coração De vocês Para doar o que for necessário Para essas crianças Terem acesso Às aulas online Um beijo grande Que Deus abençoe você E a sua família E a cada um de vocês